MÚSICA Fala aí moçada, beleza? Estamos aqui com o William, atleta IFBB O William está voltando agora aos palcos de competição A gente vai começar a fazer um acompanhamento com ele, um trabalho O William já é um atleta de muitos anos Já é um atleta que já tem uma pegada legal Teve um pouco afartado do circuito Então a gente está aqui só para somar e ajudar Hoje a gente vai fazer um treino de dorsal, um treino de costa Que ao meu ver é um dos pontos Vocês vão ver que tem um fisco muito bom, um fisco muito denso Mas é um ponto dele que ainda precisa ser ajustado Não melhorado, ajustado Que é a questão dos dorsais, paravertebrais Para que você chegue em uma condição bem competitiva E é isso aí, William, como é que você está? Conta um pouquinho para a galera aí da sua volta O tempo que você ficou parado Enfim Eu dei um tempo, a gente às vezes tem algumas prioridades E querer um esporte toma tempo A gente tem que fazer um certo investimento E acabei conhecendo o Clebão, através da minha esposa Um cara de grande experiência que só tem a somar E é um grande ditado que eu vi há muitos anos atrás Sozinho ninguém nunca será É isso aí Então a gente precisa de um apoio Precisa de um conhecimento De umas coisas mais técnicas Mas afunda Então sozinhos acaba sendo difícil Aí eu estou contando o apoio da galera Só tenho que agradecer Nem sei como retribuir isso Porque eu sei que eles fizeram mesmo Na moral mesmo Para dar na moral aí Porque viu que eu estou na correria E eu dedico Mas é só agradecer mesmo e somar O campeonato que o William vai participar Então é O William O nosso O nosso voz que vocês escutavam O William vai estar competindo agora Nossa, sem torno ao pé Estou transpirando muito Porque eu vi fazendo um kart Uma competição Uma competição agora É, 27 de outubro, né? 27 de outubro, né? A nossa preparação foi dia 27 de outubro A gente precisa fazer alguns ajustes Tanto no quesito de treino E de dieta Para ele chegar com o físico Bem denso Bem competitivo Para essa primeira competição Praticamente que ele vai estar Retornando aos palcos Entendeu? Então não cede Essa é a ideia E essa é a nossa prioridade hoje Entendeu? É isso aí E no final é muito difícil É muito complicado É muita dúvida A gente não consegue se ver E um olho de fora, né? Quando a gente está na equipe É Não só um olho de fora Um olho de fora experiente, né? Com bastante técnico de muitos anos Que é o Cleve Reis Todo mundo aí já conhece E é um cara aí que Não tem nem como A gente querer comparar O nosso conhecimento ao dele Então isso aí tudo Acaba somando na finalização Porque a finalização Acaba sendo quase que tudo O trabalho anterior é importante Mas a finalização Não é um errinho Você perde tudo, né? Trabalho de seis meses Que não pode acontecer Então Vamos para o treino? É isso aí Chega essa conversa afiada E detalhe Os ajustes do treino do Willian São ajustes feitos para ele Para a deficiência dele É que a gente vai tentar Colocar algumas técnicas Alguns ajustes Para melhorar essa questão do dorsal Em termos de expansão E um pouco mais de densidade É isso aí Cadê o Thiago? Tinha que tá o Thiago aí, né? Vai lá, tá atrasado Vamos castigar ele Bora lá, bora Vamos lá Vamos lá Aqui a gente iniciou O treino Com o puxador, né? Aberto Dá uma maior Expansão de dorsal A princípio É assim É esse primeiro exercício E dentro desses outros A gente vai começar Depois vai passar Para uma remada E outros mais Beleza? Isso que vão ficar Bom sequestro Doze Aumentando a carta Beleza? Tempo de intervalo Um minuto e dez Um minuto e quinze Ok? Beleza? Um minuto e dez 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 Vamos E aí, Natan? O que você está achando Do seu pai Aparecendo o vídeo aí? É Legal Você vai querer ser Bodybuilder também? Não, vou querer ser saudade Ah, então já Mudou de ideia Você tinha que falar Que você queria ser igual eu É isso aí Soldado também é forte, né? Vamos lá Hoje é pelo menos dez, velho Tá doido? Vamos 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 Como é que está sua dieta Às vezes Realidade Realidade É um cara que trabalha Chega na academia Seis horas Sai da academia Oito horas Não dá tempo de comer O cara vai ali Passa a língua Numa parte de amendoim Isso é a realidade Sacou? Isso é o verdadeiro O que acontece Não é essa coisa que O nego bota lá no Instagram Isso aqui é a realidade O que ele faz É o que ele dá pra ele fazer Entendeu? E no entanto Olha só A gente também está falando De individualidade Sacou? Então para com esse negócio Ah, eu tenho que comer franguinho Cara Tá? Faz as suas coisas pra você Beleza? É isso aí Com certeza Cada um tem o seu protocolo Não adianta Ah, eu vou fazer Fulano ou ciclano Eu já tentei fazer Isso não funciona Cada um tem que achar A sua receita Às vezes erra e aceita Eu estou procurando um profissional, né? Para estar orientando Uma pessoa de credibilidade Uma pessoa que não seja charlatão Que tem muito charlatão Aí no mercado hoje E é isso aí, entendeu? É... Procurar Acertar Fazer a coisa certa Sem coisinha de mais 4, 3, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dez, dez, três. Bora. Mais um. Foi isso aí. A gente ajustou alguns exercícios base, alguns exercícios chaves Para melhorar um pouco a questão do dorsal lírico Vai estar fazendo isso aí Mais alguns ajustes que a gente vai estar passando no decorrer A gente vai estar aí compartilhando com vocês E é isso aí galera, é um termo simples, objetivo Não tem inventação de moda Claro que tudo parte de um princípio científico e de um princípio técnico Mas sempre muito simples Então é isso aí, acompanha ele aí A competição 27 de agosto Não 27 de outubro É isso aí galera, é muito bom a gente ter um Pessoas de credibilidade que estão do nosso lado Isso há 5 anos atrás, 6 anos atrás Ele já estava ali, eu desanimado, me incentivando E acabou que eu fui juntando as forças, fui absorvendo as energias boas Tanto dele quanto do Guilherme Que é o cameraman que está atrás dos bastidores E é isso aí cara, eu só tenho a agradecer É o que eu falei no início, eu não sei como eu vou retribuir Mas de alguma forma eu vou poder retribuir sim, porque Equipe é isso aí Vai retribuir sim, você vai ganhar aquela merda lá Isso, a pergunta acabou Vou pra cima com muita sede, eu estou com sede, cara Estou sedento Muita vontade É isso aí pessoal, continue acompanhando aí A gente andou um tempo meio sumido do canal Mas a gente está voltando com algumas postagens Não só do Guilherme, mas de alguns outros atletas que a gente está podendo apoiar Podendo contribuir um pouco, Thiago, Moniz Enfim, então fiquem ligados no canal Inscreva-se no canal lá E acompanhe, passe aí pra galera Beleza? Acompanha lá, o canal Cleber Reis Valeu Paz Natan, seu assistente Tá bom Beleza? Então tá bom Thanos ou Hulk? Qual você prefere? Aí sim Alto Tchau 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 Tchau